TV Câmara apresenta Dia em uma praça pública Há um impasse que afeta a vida do país, da sua globalidade Não se trata apenas de dificuldades políticas que meras negociações poderiam remover Barracos de madeira na beira de um rio E o impasse atinge todos os planos Na prática, tudo se junta, porque a realidade é uma só O cultural, o econômico, o social, o político formam todo indivisível Quando vejo alguém interessado em discutir a posição teórica, filosófica ou religiosa de A ou B Desconfio sempre que esse alguém está interessado em não resolver E impedir que se resolva qualquer problema concreto do povo O que devemos discutir, na verdade, é a maneira de nos unirmos para resolver esses problemas concretos do povo E quais são eles? São muitos, são numerosos, como a fome e a impossibilidade de o povo sobreviver em grandes áreas do nosso território Uma dessas áreas é o Nordeste, que tem seu epicentro em Pernambuco E por que não dizer, nesta antiga cidade do Recife Imagens de uma cidade Escrito na tela Miguel Arraiz Origem do Líder A palavra revolução quer dizer, a palavra que é a necessidade de mudança, a necessidade de transformação Quem não acompanhasse isso, estava fora do movimento da história Antônio Montenegro Se sentia fora Professor da Universidade Federal de Pernambuco Os próprios setores conservadores, eles se sentiam na defensiva Imagens antigas O próprio Jango achava que a esquerda estava indo longe demais Tinha um discurso diferente do governo e tal E aquela coisa, até da insegurança que foi montada Sérgio Montenegro Jornalista Pela instabilidade institucional que havia E ele achava que a Raiz era uma ameaça Ali Manchete de jornal Inclusive, houve quem buzinasse no ouvido dele Houve quem levantasse isso até na imprensa Que a Raiz podia ser candidato a presidente Imagens antigas de Miguel Arraiz A Raiz, ao mesmo tempo, ele está entre fogos cruzadíssimos Porque, se no campo ele tem Julião Levando e produzindo um efeito de revolução a todo custo No modelo de Cuba Você tem uma relação entre Arraiz e Goulart De profunda desconfiança O pessoal da Casa Militar avisava Que tinham, pelo centro do Recife, que tinham olheiros Pessoas diferentes, fazendo perguntas Gente que estava se aproximando do quarto exército Do comando do quarto exército aqui Então, havia sim Uma fiscalização, até um patrulhamento Sobre a Raiz O próprio governo norte-americano Monitorava o que acontecia no Brasil Monitorava, em particular, o que acontecia em Pernambuco Entendendo que havia semelhanças muito grandes Em relação ao Nordeste Brasileiro e Cuba O Estado, como um todo Ele tinha os coronéis E os trabalhadores campesinos se organizando em sindicatos Então, Pernambuco sempre esteve nesse epicentro E de 60 até 64 Foi muito visado por conta disso Nós não podemos entender o significado desse momento histórico Sem recuperar o significado que tem As transformações que estão ocorrendo no mundo Você vem da Revolução Chinesa Depois da Segunda Guerra Você vem depois A Revolução Cubana Com a Revolução Cubana Essa identificação Do Nordeste com a Revolução Cubana O contexto que, então, existia naquela ocasião Era de que, a qualquer momento, poderia haver uma ruptura Então, você percebe como a Raiz Ele está extremamente Numa situação extremamente delicada Porque ele tem uma postura Digamos assim, a favor de reformas Mas ele, como ele tem a possibilidade de ser presidente Ele, Goulart, o vê como adversário E ele tem Julião a incendiar Imagens antigas de uma manchete de jornal As ligas camponesas vão ter uma importância fundamental nesse período Um protagonismo bastante relevante Lembrar que as ligas camponesas surgem, na verdade, como uma associação de ajuda mútua Ou seja, você arrecadava dinheiro, por exemplo, para fazer um enterro Arrecadava dinheiro entre a comunidade para ajudar uma viúva Para o parto, para o nascimento de uma criança Naquele segmento social ali Absolutamente desassistido e necessitado Imagens em preto e branco de casas na roça Nessa ocasião, os trabalhadores rurais, os camponeses não recebiam salário No final do mês, eles deviam ao balcão do usineiro Que montava lá uma espécie de mercearia Onde eles tiravam os produtos que necessitavam durante o mês Para sua subsistência E no final do mês, eles não tinham que receber Eles deviam dinheiro, porque eles tiravam lá mais do que eles recebiam Buscando ajuda, eles encontram em Francisco Julião O Zezé da Galiléia, que é a liderança ali Ele procura Francisco Julião E procura Francisco Julião inicialmente para Julião ser advogado da causa deles Em função da atuação de Julião como advogado E alguém envolvido com a preocupação mais social, etc E Julião termina se transformando ou sendo identificado com as ligas camponesas E se transforma na principal liderança A liderança mais visível das ligas camponesas Imagem antiga Pessoas reunidas na rua Cartazes Fotos antigas Eu acho que a Raiz era um político Apesar de vir lá do Crato, do Sertão, como ele dizia Do Ceará, da Chapada do Araripe Ali ele buscou toda uma formação E com o estudo do Del Cezano Que era um estudo puxado Luiz Parraes Filho Ele disse, não sei como Ele tem uma entrevista que ele disse Não sei como Passei na velha faculdade de Direito No Rio de Janeiro E ele fez um concurso Ainda estudante Para o IAA Instituto da Soca do Álcool Onde, na época, o presidente era Barbosa Lima Sobrinho O presidente do IAA Que já era uma pessoa Já com nome Na política No jornalismo brasileiro Quando o doutor Barbosa Veio a ser candidato Meu pai já com 30, 29 anos Ele mandou meu pai ser delegado Do IAA Delegado regional Que era o chefe do IAA E ele foi chefe da campanha De doutor Barbosa Então, eu não sei O que começou Antes Eu acho que começou aquele gesto A confiança Porque ele era um funcionário Muito organizado Muito exemplar Tudo que fez Era muito metódico Era muito rigoroso E doutor Barbosa Chamou E nomeou ele secretário da fazenda E aí começou a vida política dele Depois ele vai concorrer a cargos eletivos Ele não logra sucesso imediatamente Como candidato a deputado Depois ele vence a eleição Mas também com muita dificuldade Ele vai vencer a eleição proporcional E no contexto político Ele termina sendo identificado Como um nome Que melhor representava As esquerdas Desde a esquerda democrática Até uma esquerda revolucionária Através dos partidos comunistas Por exemplo Como um candidato A prefeito do Recife E depois a governador A gente não pode pensar também Que a Raiz É alguém iluminado Que caiu Por um acaso Em Pernambuco E de repente Mudou a política toda local Ele representa É o principal representante De um contexto mais coletivo Que propiciou A possibilidade de ruptura Com as oligarquias Escrito Movimento de Cultura Popular MCP Prefeitura do Recife 1959 A grande questão Era a alfabetização de adultos Quer dizer Essa era uma das grandes questões E aí você tinha Paulo Freire Que era um dos fundadores do MCP E que estava lá desenvolvendo O que ficou conhecido Como métrica Paulo Freire Que era exatamente Se alfabetizar em 40 horas Depois Paulo Freire Foi chamado Para o Jango Para fazer o programa nacional De educação Focou brasileira E foi adotado Um método semelhante Mas que tinha uma cartilha E tal Que era de Josina Godoy E Norma Coelho Se de um lado Suscitou adesão E foi feito Multiplicado O Brasil inteiro Do outro lado Ele também Suscitou muito o favor De repente Como é que é Você poderia alfabetizar Os analfabetos Que você não tinha Volto em analfabeto É bom se lembrar disso Então a forma de mudar Digamos O eleitorado Era fazer o alfabetizado Para poder ser votante Esse é O clima era esse Quando você alfabetiza Quem detém o poder Fica um pouco temeroso De que vai perder o controle Então Alfabetizar adultos Nossa E com o método Paulo Freire Que é um método Que em vez de dizer Vovô viu a uva É Chico viu a enxada Então Se adapta ao nordeste E tal Aquilo tudo Gerou uma Uma resistência grande Do MCP Pernambuco era governado Pelas elites Muito ligada A aristocracia Do açúcar E um outro Segmento industrial Mais Iniciante mesmo Algo Ainda não consolidado Então A economia do açúcar É o que prevalecia Na ocasião Então Havia uma Preocupação muito mais Voltada A questão econômica Do Estado E ao atendimento Dos interesses da elite Do que As questões sociais Você não tinha Nos bairros Populares Escolas Salas de aula Isso não existia Foi feita uma pesquisa Sobre a situação Educacional Do Recife Organizada Coordenada Pela professora Anitta Paz Barreto E Bom Que demonstrou A situação calamitosa Em que Se encontrava O atendimento Educacional Porque não era nem Educação Era o atendimento Educacional No Recife Mais de 80% Das crianças Estavam fora 75% Se não me engano Acho que aí Eu dou o número exato Estavam fora da escola E esse foi um ponto Que mobilizou Muita A discussão Durante a campanha Então ele vai Desde a prefeitura Ele vai Ele vai Institucionalizar Pelo MCP E ampliar Isso aí Sequência Mostrando Manchetes De jornal Com isso O município Assumiu O seu pedaço A sua responsabilidade Em relação A educação formal E particularmente Em relação A educação obrigatória Imagem antiga De uma sala de aula Ao mesmo tempo Você tinha um clima cultural Muito intenso Aqui nessa ocasião Então a gente Vivia de exposições De Tinha cursos De artes Organizados Por Abelardo da Osa Que se chamava Atelier Coletivo Se não me engano Você tinha Hermílio Borba Filho Ariano Suassuna O próprio Gilberto Freire Você tinha Luiz Falcão Você tinha José Laurênio de Lima Acho que era Uma conjunção De iniciativas Que Doutor Arraes Soube de certa maneira Galvanizar Em torno Em torno De o que ele chamou De movimento Ele que deu o nome Movimento Cultura Popular Pelo que eu sei Ele e Gabelardo Sempre dizia isso também E aí que se criou Uma instituição Que era polivalente Ou seja Ela não fazia Só educação Ela fazia Cultura popular Incluída a educação Tinha grupo de teatro Tinha grupo de dança Tinha grupo de artes plásticas Tinha grupo de Um bocado de coisa Inclusive de saúde E aí muita coisa Foi feita Interessante Inclusive na área De teatro Que as peças Elas todas Tinham conteúdo político Aí eram encenadas Em circo Eram encenadas Dentro das comunidades Eram encenadas No teatro Mas elas tinham Sempre um caráter Político E faziam com que A pessoa que estivesse Assistindo Se posicionasse Perante o problema Cênico Que estava sendo colocado O grande investimento Do Tua Raiz Sempre foi Na classe De mais baixa renda Só que ele não queria Um bando de carneirinho Atrás dele Ele queria que as pessoas Aprendessem a pensar As pessoas Tivessem uma consciência Política Tudo aquilo Encontrou na sociedade Conservadora De Pernambuco Que vem da Cultura canavieira Da nona cultura Que vem dos coronéis Mesmo Sempre foi uma terra De coronéis Tudo aquilo Gerou um mal estar Ali dentro E as pessoas Que estavam ali dentro Começaram a perceber Que o seco Meio que se fechava Ainda que de leve Mas se fechava O MCP Era uma coisa Muito perigosa O MCP Visava o que? Visava conscientizar Politicamente as pessoas Fazer com que as pessoas Tomassem Uma posição Perante as coisas Que estavam acontecendo Nas suas próprias vidas No país No estado E aí começou a ser Sempre dito Que o MCP Quer dizer Ele estava fazendo isso Era no sentido De fazer com que A revolta do povo Era instintada A revolta do povo É bom não esquecer Que a gente estava Em pleno período Do êxito Da revolução cubana Não esquecer isso Que isso era Um clima Muito favorável A esse tipo De ideologização Na verdade As consequências Do MCP O que é que Tudo isso A que tudo isso Levaria Não chegaram A ser lucidadas Porque não deu tempo Porque se dizia Era que era Cheio de comunistas Que arrastou Todos os comunistas Do mundo Para Para Dar aula No MCP Que era um antro Tanto Digamos O apoio Como o desapoio Foi muito rápido Que aí começou Quer dizer Começou Houve a decisão Do doutor Arraes Com o Cid Sampaio Aí começou Do doutor Arraes A apresentar-se Como candidato A governo estadual E aí com isso Começaram os vereadores A fazer toda uma campanha Contra o MCP Que não podia mais Não tinha mais dinheiro Todas essas coisas Aconteceram no espaço De dois, três anos Uma coisa incrível O MCP Ele terminou No dia primeiro De abril de 64 Quando os militares Cercaram a sede Do MCP E prenderam todos os dirigentes E queimaram todos os artigos O que foi mais grave ainda Porque o que a gente tem hoje Para pesquisa É o que as pessoas Tinham em casa Em suas casas Por um acaso Tinha alguma coisa em casa Porque o arquivo do MCP Foi completamente destruído Foi queimado Imagens em preto e branco Crianças brincando na roça Homens reunidos Embaixo de uma árvore Sempre que se fala Na situação do campo De Pernambuco Se fala em Julião E nas ligas Mas não era bem assim O campo estava Todo dividido Então existia O grupo de Julião E as ligas camponesas Existia O grupo do Partidão Do Partido Comunista Brasileiro Que tinha Gregório Bezerra À frente Nessa área do campo Que se diferenciava Porque as ligas Era a reforma agrária Na lei ou na marra O Partidão Era sindicalizar Fazer sindicatos Que achava que O caminho era por aí E tinha a igreja A igreja por sua vez Se dividia em duas Porque Tinha os sindicatos Que a igreja Formava A igreja também Formou sindicatos Tinha o padre crespo Que era quem ficava À frente dessa história De sindicatos Da igreja E tinha a parte Da igreja Que era completamente Irreacionária Que não era Não era Favorável A nenhuma Benfeitoria No campo Ao assumir o governo Ele já leva Essa preocupação De como diminuir Os conflitos No campo A primeira coisa É tentar redirecionar A atuação da polícia Essa é uma primeira Questão Que o Miguel Tinha direito a greve Tinha direito a se manifestar E ele achava que tinha Então O senhor de genio Não achava que tinha Mas a raiz Achava que tinha Então Tinha aquele conflito E a quem a polícia serve? Ao senhor de terras Ou ao governo E ao povo E uma outra questão Foi a criação Da secretaria assistente Com esse direcionamento A criação da secretaria assistente Foi do governo anterior Mas ela funcionava Muito mais Como um movimento Assistencialista Durante o governo A raiz A secretaria assistente Ela vai funcionar Como um órgão De negociação Ou seja Não vai ser o policial Que vai primeiro Resolver o problema Quem vai Vão ser os funcionários Da secretaria assistente Muitas vezes Até o próprio secretário E a atuação Da secretaria assistente Ela vai crescendo Durante o governo Tanto é Que no final Do primeiro ano Do governo Ele já propõe Uma ampliação Da secretaria Para ela ser descentralizada E vai escolher Algumas cidades Para receber O que ele vai chamar De delegacias assistentes E o termo Que ele vai utilizar Não é um termo neutro É o termo delegacia O funcionário Que vai ocupar Aquela função É o delegado assistente Então esses dois órgãos Foram fundamentais Nesse processo Tanto é Que essa atuação Desses órgãos É tão importante Nesse período Que a gente vê Uma quantidade gigantesca De greve Ocorrendo durante O governo Miguel Arraes No período anterior Ao governo Arraes Por exemplo No ano anterior Em 62 A gente tem informações De pouco mais De 40 greves No período anterior Ao governo Arraes Durante o governo Arraes Só o primeiro ano Do governo A gente tem 91 greves Ocorrendo A grande questão é Durante o governo Arraes Há espaço Para que essas greves Aconteçam E todas elas Legais Não eram nada De greves ilegais Nenhum movimento Desses trabalhadores Foi declarado ilegal Inclusive Em determinado momento Quando as críticas Se avolumam muito Ao governo Ele nesse processo De negociação Ele vai tentar Junto A esses movimentos sociais Alguns movimentos sociais Tentar minimizar A atuação Desses movimentos Como é o caso Dos trotskistas E como é o caso Das próprias ligas camponesas Durante o governo Arraes As ligas camponesas Cresceram muito Então Alguns setores Das ligas camponesas Algumas lideranças Das ligas camponesas Arraes vai De alguma forma Tentar Minimizar Ou até combater A atuação Isso vai acontecer Com o Júlio Santana Na cidade de Barreiros Isso vai acontecer Com os trotskistas Em També Depois do assassinato De um jovem trotskista Então Inclusive ele vai Vai ser criticado Por vários setores De movimentos sociais Pela prisão Do Júlio Santana E pela prisão Dos trotskistas Aqui em Pernambuco Se você tem um governo Absolutamente autoritário E que criminaliza Os movimentos sociais Que não dialoga Com os movimentos sociais Você vai ter Uma mobilização Que é uma mobilização Muito mais reativa A esse perfil E talvez Menos propositivo Menos reivindicativo E muito mais reativo A medidas que são tomadas Por esse governo Se você tem um governo Que tem um diálogo Ou uma sintonia Com os movimentos sociais Ou não é o caso de Arraes Até resulta Desses movimentos sociais No caso de Arraes Era uma relação Dele com o matopolítico Com esse movimento Ele não surge Daquele movimento Você se sente muito mais Você se sente muito mais à vontade Do ponto de vista Do ponto de vista Do movimentos sociais Você se sente muito mais à vontade Para ser propositivo Reivindicativo E achar que Bom, esse é um governo Onde a gente tem Uma margem de pressão Que a gente Pode exercer Em que a gente Tem uma possibilidade De esticar a corda Muito maior Do que em outro contexto Quando ele vai Por exemplo Partir para fazer O acordo do campo O acordo do campo Significa Tentar De certa maneira Refrear um pouco Os movimentos sociais No sentido Das suas reivindicações Atendendo Importantes reivindicações Mas de certa forma Tentando Com esse atendimento Dessas reivindicações Aplacar um pouco Acalmar Esse segmento E por outro lado Atender Interesses também Dos usineiros Dos industriais Dos atores econômicos Que atuavam Tentando Convencê-los De que se Houver paz no campo Todos ganham Inclusive A economia do Estado Ganha Então Os usineiros Vão ganhar também Com isso Então Mas como é que pode Alcançar a paz no campo A paz no campo Pode ser alcançada Com o atendimento De determinados direitos Sociais Dos trabalhadores E tal De certa maneira Estender Para os trabalhadores Rurais Os direitos Que já estavam Colocados Para os trabalhadores urbanos Para os trabalhadores urbanos Através da CLT Desde 1943 Férias Carteira assinada Uma série de direitos Que ninguém nem imaginava Que fosse possível A formulação Do acordo do campo A sua finalização A sua concretude No final Representa todo O esforço de governo Por isso que ele ganha Uma dimensão E ele tem uma força grande Ele não se resume A cinco Sem reuniões Que são feitas Num palácio E que junta Meia dúzia O dobro De pessoas E que vai Chegar a um acordo Quer dizer Não é isso É uma construção Que se dá Ao longo De todo o governo De negociações intensas Que ele vai tendo Com todos os segmentos E que Alguém que não tivesse A legitimidade Que ele tinha Pela preocupação social Pela não criminalização Dos movimentos sociais Pelas forças políticas Que o apoiavam E que o apoiaram Para chegar ao governo E que o apoiaram Durante o governo Essa legitimidade Permitia a ele Fazer esse tipo De proposta Que talvez Um outro Governador Não tivesse Porque Os movimentos Não confiariam Nele Naquele governador É claro Os trabalhadores Gostaram do que foi feito Mas ficaram com A orelha em pé E os patrões Não gostaram De ter que ceder Mas cederam Com a orelha em pé Então o clima Sempre foi tenso O governo Arraes De 62 E 64 Não havia um momento De descanso Vamos dizer assim Está tudo Céu de brigadeiro Aqui no governo Arraes Não está Na época O discurso que se fazia É que Arraes Está deixando virar baderna Ele quer a baderna Ele prefere a baderna Porque ele vai ficar Porque ele vai ficar Do lado dos baderneiros E com isso Ele consegue Apoio popular E tal E tal Do trabalhador Baderneiro Sindicalista E a oposição Convenhamos No início Da década De 60 Em Pernambuco A oposição A Arraes Vinha muito Da ala conservadora Ele tinha Do outro lado Alguns radicais De esquerda Mas a maioria Era da direita Conservadora A análise De um jornal Aqui De grande circulação Em Pernambuco Em relação ao governo Arraes É o desgoverno De Miguel Arraes No primeiro ano Quando termina o primeiro ano A análise Que eles fazem em janeiro É essa Manchete de jornal Então Começa A ser construído Na mídia Nacional E internacional Isso Lentamente A ideia De que Pernambuco Tem O poder Ocupa O poder Do Estado Políticos Identificado Com as forças Esquerdistas Você poderia dizer Mas Arraes Nunca foi comunista Nunca foi comunista Mas Na hora da construção Do discurso político Não interessa Se você tem Se você está filiado Com quem você Negocia Com quem são Seus aliados Isso é que dá Sua identidade Então Arraes Tinha Em Pernambuco De fato Ele teve O apoio Do PC O PC Sempre esteve Com ele Mas Ao mesmo tempo Era um apoio Difícil Muitas vezes De ele manter De ele Administrar Porque existiam As forças Você veja O próprio Vice-governador Dele Paulo Guerra Depois vai Ocupar o cargo Quer dizer Ele tinha ao lado Dele O seu próprio Adversário Ali dentro Era o sujeito Da antessala Era um adversário Terrenho Que estava negociando Com os golpistas Então Para nós Pensarmos Como esse É um momento De muita Insegurança Inestabilidade E de muitas Forças Que estão Trabalhando No sentido Dessa Inestabilidade E no que virá Isso aos poucos Foi minando A imagem E ao mesmo tempo Foi se colocando E arraizou Uma imagem De comunista Até o ponto Que ele dizia O golpe É inevitável A própria relação De arraiz Com o gulá Ela vai E de gulá Com o setor Das esquerdas Ela vai Perdendo E vai se Reconfigurando E ressignificando Por exemplo No momento Em que gulá Tentou Fazer o estado De sítio Se fala muito Que tinha alguns Lugais no país E que seria Preciso o estado De sítio Para evitar Uma revolta Eu não sei De onde parte Uma análise Dessa Porque tinha Os campesinos Aqui Tinha as ligas Camponesas E talvez Isso também Reforçasse um pouco O medo Lá na capital No Rio de Janeiro De que houvesse Algum motim interno Quer dizer Nesse momento Ele quer ser O novo Getúlio Ele Sabe Então Quer dizer Nós temos Que também Pensar A política Dentro dessas Reconfigurações Que se refazem A cada momento Em função Das forças Que estão Se apresentando É tanto Que se refluiu Disso Que Jango Terminou Vendo como Estavam puxando O tapete dele E chamou A Raiz Para ajudar E a Raiz Não se furtou Em momento Algum E a Raiz Até conta Eu vou deixar Eu sentindo A eminência Do golpe Eu vou deixar Um presidente Que era Eleito pelo povo Na mão Ele fez o comício Da central Onde ele ia Anunciar Todas aquelas medidas E eu não podia Deixar ele sozinho E fui Fui Falei Discussei E dei o apoio Que precisava ser dado Fiz aquilo Em favor das instituições Fiz aquilo Em favor Do equilíbrio E da estabilidade Do país Até porque Não havia Proximidade De a Raiz Com o Jango Não havia Amizade Entre os dois Em Pernambuco Nós tínhamos Uma situação Muito parecida Com a questão Nacional Pessoas Tentando convencer No caso O governador Assim como Se tentou Convencer Jango Por uma resistência Em Pernambuco Também O Ango Trench Que era Um coronel Do exército E que tinha sido Convidado por a Raiz Para assumir A polícia militar Então era Comandando a polícia militar No estado A polícia militar É uma polícia armada E tem um contingente Considerável Embora não faça frente Evidentemente Ao contingente Sequer das forças armadas Que atuavam em Pernambuco Mas Enfim É uma força armada Também Diferentemente dos civis Que apoiavam Que estavam desarmados Então O Ango Trench Ele oferece A Raiz A possibilidade De inclusive Deslocar O governo Do estado Do palácio Do campo É o golpe Isso ocorre No calor Das informações Que estão chegando Há um golpe militar É o golpe militar Foi vitorioso Não foi vitorioso As forças Estão de se dirigir Na Guanabara Jango Jango vai resistir Não vai resistir O presidente Não está em Brasília Viajou para o Rio Grande do Sul Então Não é um momento Uma hora exata Que acontece tudo isso São aí 48 horas Entre o dia 31 Ao dia 1º de março Dia 31 de março Ao dia 1º de abril Que vão Ocorrendo esses fatos Escrito 1º de abril Ele tenta acompanhar O que está acontecendo Em Brasília E na Guanabara Em Minas Gerais O que está acontecendo Naqueles momentos Porque até a noite anterior Os militares diziam Que a situação Era tranquila Na noite anterior Ele ainda mandou Um documento Para todos os governadores Do Nordeste Pedindo apoio a Jango Para tentar ainda resistir Se unir Criar um grupo Que fosse Argumentar E não pelas armas Argumentar Pela institucionalidade E tal E foram todos pulando fora Todos pulando fora Sobrou de Sergipe Seixas Doria Foi o único Que sobrou junto com ele E terminaram os dois presos Em Fernando de Noronha E neste momento Recebo confirmação Da prisão em Pernambuco Do governador Miguel Arras Pelo general Justino Alves Bastos Comandante do quarto exército O palácio amanheceu cercado Pelos tanques A rua da Aurora Ali O entorno do palácio Estava todo cercado E a doutora Raiz Nem tinha certeza ainda Do golpe Quando percebeu Essa história Que o palácio Estava cercado Até que disseram A ele Que Jango Tinha se deposto E que Uma nova ordem Se instalava no país E que nessa nova ordem Ele não cabia Ou melhor Ele poderia caber Se ele se adaptasse a ela Ele teria que renunciar Ele teria que Demitir todo secretariado Quem ia indicar os secretários Iam ser os militares Era uma série de condições Que foram impostas E ele insistiu em ficar no palácio Não quis sair Foi deposto Deposto Só saio daqui preso Essa aqui é minha casa A casa que o povo me deu O mandato que o povo me deu E eu não vou sair Por ordem de general Ele disse que naquele momento Pode ser Que ele já saia Ele já seja um prisioneiro Do quarto exército Pode ser que ele já saia Do gabinete preso Mas que o povo de Pernambuco Jamais veria ele negociar Com os militares Que ele não Ele tinha recebido um mandato Que tinha sido concedido a ele Pelas urnas Numa grande vitória Que ele teve E que ele não trairia o povo Ele não renunciaria E fora isso Ele tinha nove filhos Que precisavam saber Como é que o pai Se comportou naquele momento No momento em que falo O palácio do governo Está sendo ocupada Por tropas do exército Que se subordinaram Contra o senhor presidente Da república Tocando assim no meu mandato Que o povo de Pernambuco Me concedeu Através de gloriosa Campanha eleitoral Sei que cumpri Até agora O meu dever Para com o povo Pernambucano Sei que estou fiel Aos princípios democráticos E a legalidade E a constituição Que jurei cumprir Deixo Deixo De renunciar Ou de abandonar O mandato Porque ele está Com a minha pessoa E me acompanhará Enquanto durar o prazo Que o povo me concedeu E enquanto Me for permitido viver Fotos antigas De Miguel Arraes Manchete de jornal Prisão do governador Arraes Arraes dentro de um carro Ele segura uma mala E desce as escadas Diferentemente do que muitas pessoas Escreveram em 2005 Quando ele morre Se reportaram muito Isso é comum no Brasil Mas sobretudo Um político forjado Desde os anos 50 A ideia de que À medida que ele morreu Arraes passa a ser um mito E ele passa para a história Eu penso que O político Arraes Ele ganha um espaço na história Quando ele se nega A colaborar com os militares Quando ele se nega A renunciar Sabendo que vai pagar Um preço grande por isso Seqüência de imagens Escrito 14 anos exilado na Argélia Volta ao Brasil em 1979 Foi duas vezes deputado federal E mais duas vezes governador de Pernambuco Imagens antigas de Miguel Arraes Miguel Arraes de Alencar 1916 a 2005 Os créditos finais Aparecem na tela Música Música Legenda Adriana Zanotto